Você não pode perder mil e uma noites. A novela turca, que é sucesso em vários países do mundo, está na tela da Band. Uma jovem arquiteta, viúva e mãe de Kaan, menino de cinco anos, portador de leucemia. Xerazade precisa de dinheiro para o tratamento do filho. Sem o apoio do sogro, pede ajuda ao chefe Onur, que impõe uma difícil condição. Você vai passar uma noite comigo, e aí terá seus 900 mil. Como se atreve a fazer uma proposta tão indecente? A trama da nova novela da Band, Mil e Uma Noites, se passa na Turquia. É lá que Xerazade e Onur vão viver uma história de amor, ódio e desejo. Serão vítimas de intrigas e muitas reviravoltas. A trilha sonora da novela será com músicas turcas, mas o tema de abertura, que também vai acompanhar a Xerazade, é de uma cantora brasileira. Como é que foi receber a notícia de que sua música seria tema da novela e da Xerazade? Primeiro, eu não acreditei. Aí eu falei, caramba, eu não acredito. Foi, assim, uma grande surpresa para mim. Muito, muito, muito feliz. E ainda mais de saber que a única música brasileira que vai entrar na novela, para mim foi uma grande surpresa e eu estou muito empolgada. Laís é uma cantora sertaneja de 24 anos. Para ela, a música Eu Só Queria Te Amar é perfeita para acompanhar a história de Xerazade e Onur. E me lembrar, eu só queria te amar. Além de ter sua música como tema da novela, Laís, que já viu um pouquinho da trama, virou agora uma fã. Eu acho que o povo vai realmente amar e eu também vou estar acompanhando todo dia a novela. Você pode ter certeza. A novela Mil e Uma Noites, que conquistou o público em mais de 50 países, começa a ser contada aqui no Brasil na próxima segunda-feira, dia 9 de março, logo após o Jornal da Band. Crime de Guerra